11 horas e 25 minutos, você que está ligado com a gente vai acompanhar informações de comunidade, nós vamos trazer agora os detalhes sobre uma desocupação, pessoas que estavam invadindo um terreno que pertence ao governo no distrito industrial, foram retiradas na tarde de ontem, um terreno de aproximadamente 700 metros quadrados, como a gente observa aí nas imagens, a desocupação foi feita pacificamente, apesar de termos ali as imagens com o pessoal do policiamento especializado da polícia militar, já havia a construção ali de alguns barracos, alguns inclusive em alvenaria, mas por determinação judicial, os 53 lotes foram todos desocupados, ou seja, a área, o terreno de 700 metros quadrados já estava dividido em 53 lotes, em uma área de ocupação que não pode, a gente não pode ter uma invasão em uma área como essa, a população precisa ter bom senso, precisa ter bom senso, isso aqui é uma área do Prozamim, uma área de expansão do distrito industrial de Manaus e que precisa ser mantido desse jeito até a instalação de uma nova indústria, a instalação de uma escola, enfim, não é uma área que pode se dar a esse tipo de ocupação. A polícia esteve ali acompanhando tudo, o pessoal saiu, desocupou pacificamente e que bom, é menos uma invasão que a gente tem aqui na cidade de Manaus e menos muitos problemas, muitos problemas que esses locais acabam trazendo, problemas sociais que são complicadíssimos para o poder público gerir. Vamos em frente trazer neste momento destaque de comunidade, aliás, antes do destaque de comunidade, você que está ligado com a gente, são 11 horas e 26 minutos, a Marcia Lasmar está chegando com aquela dica especial de todos os dias, Marcinha. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S, lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante, tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana, o Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Quando eu começar a falar neste momento sobre esse problema, você vai pensar que eu estou falando uma coisa repetida, ou de alguma matéria que a gente exibiu aqui porque os problemas parecem ser os mesmos. E na verdade são, porque eles acabam sendo compartilhados por muita gente na cidade de Manaus que ainda não tem informação sobre a infraestrutura. Informação, pelo menos, de quando uma equipe de infraestrutura vai chegar e resolver a buraqueira e junto com ela uma série de outros problemas. Nós vamos mostrar na tela do programa da comunidade a denúncia de moradores do Parque das Laranjeiras que vivem há muito tempo com problemas de infraestrutura. A rua é a Barão do Açú, essa que aparece aqui na tela. E pelas imagens a gente já começa a ver que a erosão causada pela falta de meio-fio só tende a aumentar. Além disso, além do problema da buraqueira, tem um outro, que é a falta de coleta de lixo. Os moradores não aguentam mais colocar o lixo do lado de fora e o caminhão não passar. 11h28. Destaque de comunidade na tela do Agora. Dona Lúcia olha o descaso na frente da casa dela. Há 10 anos, esse buraco tira o sono da moradora quando chove. Um tempo assim, atrás, eu vi o Arthur falar assim, que ele ia mandar consertar em rua, né? Ele não podia fazer a casa dos outros, uma mansão, mas as ruas ele ia... E eu vejo isso nos outros bairros. Quando eu passo, eu vejo estampa buraco, tudinho, né? No Parque 10, aqui mesmo no Parque das Laranjeiras, mas eles não vêm pra cá. Segundo os moradores, a prefeitura passou por aqui no começo do ano tapando os buracos e prometeu retornar para finalizar os trabalhos no esgoto. Mas nós já estamos em setembro e até agora nada foi feito. Seu Juscelino conhece bem essa situação. Sem local para escorrer, a água se acumula em frente à casa dele. Não fizeram o serviço completo, né? E deixaram aí. Quando chove aqui, faz um buraco aí que aí a gente precisa estar puxando o lixo para um lado, puxando para outro. Isso é a rua toda. E aí cria esses problemas todos aí, olha. Nós queremos que o prefeito olhasse pela gente, porque eu pago IPTU aqui. Todos os anos meu IPTU é pago. Quando eu não pago, eu não pago tudo uma vez. Eu pago a prestação, vou pagando. Mas eu pago meu IPTU aqui e o problema é que eles não ligam para nós aqui, sabe? O lixo é outro agravante. Com o tempo, a falta de consciência dos moradores deixou o local assim, cheio de lixo. Esse lixo começou quando a prefeitura veio recapiar essa rua e o trator trouxe todo esse entulho e ficou aí. Outros moradores trouxeram mais lixo e está esse entulho aí já há mais de quatro meses. E toda vez dá confusão quando o carro do lixo vem passar, encontra outro carro descendo, nenhum dos dois quer voltar e aquele tumulto. E tinha mais lixo, porque outras pessoas já carregaram, botaram no saco, o lixeiro levar, né? E o lixo cada vez mais aumentando, porque tem pessoas que não têm consciência, começam também a jogar mais lixo, pensando que a prefeitura vem pegar e não vem, né? Dona Lúcia, seu Juscelino e Leonete, moradores há mais de 10 anos do Parque das Laranjeiras. E um desejo em comum, ter mais infraestrutura na rua. Situação bastante complicada. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a SEMINF, que disse que a Barão do Açú, que é essa rua que nós mostramos aí na reportagem, já está dentro de um cronograma de obras, no entanto, precisa de um trabalho mais elaborado no que diz respeito à drenagem profunda, que é exatamente para evitar que esse meio fio fique desse jeito aqui, ó, completamente esburacado. Essa obra deve ser concluída, iniciada e concluída até o fim deste ano. A SEMUSP também foi contactada pela nossa equipe de produção e disse que a demanda já foi enviada para a empresa que faz a coleta de lixo retirar todo esse entulho de lá. E depois que retirar, aí a gente pede a gentileza dos moradores que não permitam mais que se faça uma lixeira viciada em uma área verde. Isso é um problema sério, que traz uma série de outros problemas. Observe bem, que traz problemas que se agravam com o período da chuva. Imagine aquela casca ali, aquele pedaço de TV velha, do jeito que está ali. Quando chover, vai acumular água. A água é o paraíso do mosquito da dengue. A água parada é o paraíso do mosquito da dengue que vai fazer disso aqui um verdadeiro criador. Então, a SEMUSP disse que vai mandar uma equipe, vai retirar o lixo. Não permita, você que é morador da Rua Barão do Açú, que isso aqui se transforme mais uma vez em uma lixeira viciada. Olha só a quantidade de entulho. É um problema sério, não tem só mosquito da dengue, tem rato. Tem uma série de outros problemas que são, é claro, resultado do lixo acumulado. 11 horas, 32 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Você que liga e participa pelo 3307-3951 e 3307-3952. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o Manuel. Ô, seu Manuel, seja bem-vindo ao programa agora. O senhor fala de que bairro? Daqui do Residencial viver melhor. Aqui em Bairro é Lago Azul. Aí próximo ao Santa Etelvina, né? Isso. Qual que é o motivo da sua ligação, seu Manuel? Meu motivo é porque tem uma invasão aqui na quadra 23, numa área verde. O pessoal fica atacando fogo. E como eu vejo vocês falarem de infraestrutura, a gente já denunciou para a SEMAS, para o Ministério Público, para o IPAAM, entendeu? A gente tem uns protocolos. A gente já reclamou de todo jeito para o pessoal tirar os invasores daqui, porque ele está com fogo, já tem pessoas doentes, está agredindo todo mundo. É uma revenda, os animais ficam pulando. É uma coisa terrível que está acontecendo aqui. Todo mundo reclama. E já faz tempo que está assim, seu Manuel? Eles até fizeram uma... E já faz tempo que está assim? Essa invasão já vai fazer uns quatro meses. Eu acredito que nós já fizemos, inclusive, uma reportagem aí, né? Praticamente 75% da mata. Entendi, entendi. Obrigado pela sua ligação. Seu Manuel está denunciando um caso de invasão no Viver Melhor, na área verde, que compreende uma área de proteção permanente de dois igarapés. O igarapé do Acará, que tem sua nascente na Reserva Duque, e o igarapé do Matrinchã. Essa área de proteção permanente, que é cercada pelo Residencial Viver Melhor, já faz tempo, é alvo de invasões constantes. E aí o seu Manuel liga para a gente e diz que na Quadra 23 tem uma invasão que já faz quatro meses. Há quatro meses existem pessoas ali derrubando a mata, tocando fogo e causando um problema ambiental muito grave. Muito maior, inclusive, do que a fumaça que se espalha ali pelo Residencial Viver Melhor. Essas pessoas estão acabando com uma área de proteção permanente do igarapé do Acará. E isso a gente já sabe. É só olhar para o que hoje é o igarapé do 40. É só olhar para o que hoje é o igarapé de Manaus. É só olhar para o que hoje é o igarapé do São Raimundo. Se a gente continuar matando essas áreas de proteção permanente, construindo de qualquer maneira, nessas ocupações irregulares, pode ter certeza. A gente vai acabar com aquilo que já foi um dia o igarapé do Acará. Um belíssimo manancial que ainda traz para a gente a chance futura de recuperação da bacia do igarapé da Bolívia. Mas, infelizmente, segundo o seu Manuel, ele já entrou em contato com a SEMAS, com o IPAAM. Já fez aquilo que ele pôde e até agora nada foi realizado para retirar essas pessoas desse local. Que, volto a dizer, é uma área de proteção ambiental. Não deve ser ocupada. 11 horas, 35 minutos. Até o telespectador liga para a gente, participa. É muito importante a sua ligação. Quero ainda dizer que você que está ligado com a gente no interior do estado também participa pelos nossos números. Você que está em Parintins pode ligar diretamente para a nossa equipe de Parintins, o Tadeu de Souza, o Isiel Pimentel. Toda a nossa equipe de Parintins está sempre a postos para receber a sua ligação e a sua participação na edição local, o Agora Parintins, que vai ao ar logo depois do Agora aqui de Manaus. Nesse momento, nós vamos trazer informações sobre o Pacto Federativo. Vamos mostrar que prefeitos do interior discutem aqui na capital muitos problemas. E, principalmente, o desafio da administração pública em tempos de crise. 11h35, reportagem no ar. Prefeitos de vários municípios do interior estão reunidos em Manaus. Hoje e amanhã, eles discutem problemas e desafios comuns entre as prefeituras. Mas o principal assunto em debate é o Pacto Federativo. Ele deve entrar em pauta na Câmara Federal no segundo semestre e estabelece direitos e deveres para a União e o Estado. A Confederação Nacional dos Municípios quer criar uma rede para acompanhar as discussões de perto. Um conjunto de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e técnicos das prefeituras de todo o país que possam pressionar o Congresso Nacional pela aprovação destas leis. Para os prefeitos, o governo deveria ser descentralizado, assim como a arrecadação tributária. Eles reclamam que tudo tem sido concentrado em Brasília. Não é possível mais a gente continuar com esse PAC. Não dá mais para a União ficar com 69% da arrecadação fiscal e 31% distribuída nas outras entidades, Estado e município. Dessa reunião deve sair um documento que será levado à Brasília. A gente observa a preocupação que tem os prefeitos, principalmente os prefeitos do interior, com relação aos repasses. Essa questão dos repasses é muito séria. Mas antes de discutir o repasse, eu acredito que a melhoria da gestão pública precisa ser discutida. A otimização dos serviços públicos do interior precisa ser discutida. É necessário que o gestor público do interior do Estado saiba primeiro o que fazer com aquilo que ele já recebe hoje, antes de querer ganhar mais. Porque a gente sabe que tem problemas sérios e o Tribunal de Contas é exemplo disso. Sempre a gente noticia aqui, prefeito de interior cassado, porque foi ingerente, não foi capaz de administrar da maneira que deveria as contas públicas, gastou mais do que devia, não deu conta do dinheiro que foi gasto, ou seja, não conseguiu justificar os gastos públicos no interior. Ou seja, principalmente antes de discutir o pacto federativo, antes de discutir as melhorias ou os repasses que precisam ser feitos, e eu acho isso muito justo, o repasse que precisa ser feito pela União para Estados e Municípios precisa aumentar, deve aumentar, é uma obrigação que a União tem para com os municípios, principalmente os mais pequenos, que não têm autonomia financeira para gerir, por exemplo, a educação. Então, isso tudo é necessário discutir? Sim. É necessário ter preocupação? Muita preocupação, eu diria. Só que antes, cada gestor precisa administrar muito bem o seu município, com aquilo que tem hoje. Não adianta ter mais dinheiro e daqui a pouco não ter como justificar os gastos públicos, porque a gente sabe que tem problemas e problemas sérios de administração no interior do Estado. 11 horas e 38 minutos, ainda nesta edição você sabe, tem mais um sorteio do Semanas Premiadas, meu amigo. Fique ligado aí com o seu Agora Impresso. E dia 26 de setembro, 26 de setembro, a gente vai trazer para você mais uma edição do Agora é Festa, Cristiano Loureiro. 26 de setembro, a gente tem um encontro com o nosso telespectador na Avenida Itaúba. Muitas atrações musicais, vamos ter pagode, sertanejo, você que sabe, não pode faltar a sua presença. É, Cristiano, o sucesso está de volta. E está aí as imagens da Avenida Itaúba no Agora é Festa, na Zona Leste e a Avenida Itaúba no Jorge Teixeira, completamente lotada. E no dia 26 de setembro tem um diferencial. A gente vai trazer para você o sorteio, o grande sorteio do Semanas Premiadas. 30 mil reais e uma motocicleta, não é brincadeira não. É muito dinheiro para você que é leitor do Agora Impresso e telespectador do programa Agora. 26 de setembro, encontro marcado, Avenida Itaúba. A Agora é Festa, na Zona Leste, 11 horas e 39 minutos. Márcia Lasmar e dica para você. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com calcitrã. Olha só. Eu faço exames anualmente. Um dos exames constou que eu estava com o princípio de osteoporose. Foi quando o médico me indicou reposição de cálcio e eu conheci calcitrã. Depois de um ano, eu refiz os exames e a minha doença estava estabilizada. Então, eu e calcitrã é um casamento para a vida inteira. Viu? Calcitrã repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitrã. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. 11 horas e 41 minutos. Me dá imagens na tela da Delegacia Interativa de Lábrea, no interior do Amazonas, na região sul do estado. Lábrea está passando por um problema, que é a superlotação na delegacia do município. É um dos municípios do interior que não tem unidade prisional e que os presos de justiça, aqueles que aguardam o julgamento do processo ou que já foram julgados, ficam assim, acumulados, aglomerados dentro de celas pequenas em um sistema complicado e superlotado. O problema da superlotação atinge também as delegacias que hoje servem como unidades prisionais. É um problema seríssimo e não bastasse esse problema, essas imagens aqui trazem para a gente a preocupação da delegacia do município, porque acabou o alimento dos presos. Os presos estão ali dentro de uma delegacia que não é o local adequado para eles estarem, não tem agente prisional, ou seja, o investigador faz as vias de estar ali fazendo as investigações dos crimes que acontecem no município e, ao mesmo tempo, é agente prisional. O delegado do município também acaba saindo das suas funções, tendo o seu desvio de função para fazer as vias de administrador de presídio. É o que acontece em Lábrea, lamentavelmente. Não bastasse tudo isso, o clima é bastante complicado. É bastante complicado em Lábrea. Sabe por quê? Porque há pelo menos 15 dias não tem comida. Daqui a pouco os presos vão ficar amotinados, vão fazer motim no município porque não tem comida. Não há refeição para eles. A Secretaria de Administração Penitenciária esqueceu de mandar o alimento que é enviado para o município de Lábrea a cada dois meses. Não mandou alimentação, os presos estão amotinados, estão reclamando dessa situação. Daqui a pouco vira uma rebelião dentro da delegacia do município e aí a gente vai ter fuga de presos, vai ter uma série de outros problemas. Daqui a pouco nós vamos falar em detalhes sobre isso. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes sobre essa situação para você que acompanha o agora. Essas são imagens exclusivas da delegacia de Lábrea. E a delegacia que virou verdadeiro presídio e hoje está sem comida para os detentos. 11 horas 43 minutos, a gente volta já já.